Fala aí galera, beleza? Aqui é o João, estamos aqui de volta para mais um vídeo no meu canal e dessa vez galera, estamos aqui com um vídeo de... Skywars, estou aqui com um vídeo de Skywars, então, nossa, eu buguei louco aqui, então vamos lá galera, aqui com mais um vídeo de Skywars, eu ia gravar Quake, mas não é um problema, o servidor do Quake tá afinal aí. Então, a gente tem que gravar Skywars, bom, deixa eu achar um servidor aqui, vamos ver aqui, aqui mesmo, vamos aqui então galera, só esperar agora os caras entrarem, bom galera, eu quero, como eu disse, eu tô com essa, tentando voltar diariamente agora com os vídeos no canal, tá dando certo por enquanto, né, já postei dois vídeos de, um vídeo de Antônio e de outro de Papers, Please, e que foi bem legal, foi bem da hora mesmo, então é isso aí, então vamos lá, deixa só os caras entrarem aí, na próxima partida eu vou cortar, porque eu não vou ficar esperando esse negócio aqui não, vocês também não gostariam de ficar esperando, né, então, é isso aí, só esperar os caras, Tomara que eu ganhe né, meio difícil, porque eu sou meio ruim, os caras, sabe, eu sou meio, meio ruim, meio, meio mais zumbidos, é, meio mais zumbidos, né, meio mais zumbidos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Na verdade é bem bosta isso Bom, o servidor deu uma remodelada nele, tá tudo diferentão Então... Só isso mesmo Vou esperar os caras entram aí É, vai começar em 60 segundos Um minuto, velho Um minuto pra começar a partida Ah, mas eu vou cortar, eu vou cortar, galera Bom, galera, começou a partida aqui, então vamos lá Vamos pegar aqui os baús Vamos ver se hoje eu me dou bem Faz tempo que eu já tô meio enferrujado Dumei mais subidos, né? Dumei mais subidos Mais ou menos Isso aqui, galera, é o Lucky Block Pode ser ou coisa boa ou coisa ruim Tipo agora Porque eu sou sortudo, paca, isso aqui não Vai ficar difícil Bom, eu já pego isso aqui já Aqui não tem minério não Ah, tem minério sim Nossa, tô dando uma travadinha Nossa travadinha Ai, já parou já Essas travadinhas de lag do Do... Por causa da renderização e de servidor Essas coisas É, ué, porque meu PC é ruim Meu PC é ruim, mas roda Minecraft Ai, ai, Minecraft Minecraft foi um jogo Não sei se eu for pensar Um jogo bom até, cara Não Ok, tem dois anos Não é brincadeira Ahn... Vixi, vou ter que pegar mais pedra pra fazer fornalha Ai, desce, Fih Vai Três Quatro Cinco Seis Sete Quase que eu caio Oito Ih, o cara se suicidou assim mesmo Foi Vamos fazer assim Opa Eu sou meio lerdo pra fazer as coisas Tá, galera Então Não jogar eu Eu sou ruimzão, né Bom Eu vou fazer uma Ixi Nossa, tá mó Baixa Ahn, tá Lá vem aqui pra você ver Se alguém vier aqui Eu já dou umas bolinhas de neve na cara Tem um aqui Errei Acertei Bom Irmãos ferro já Falta um Que deu vibe fazer diferença Agora tá vindo aqui, véi Vai lá Ó o trouxão Vai rápido, galera Vai rápido Os que venham Os que venham Vai Boa Vem aqui pra você ver Então É o lixoso Ai Filha da mãe Tá com uma bolinha de neve Bolinha de neve Você ri tudo Filha da puta Olé Olé Ai Ai Quase que ele me mata Sai, sai, sai Sai Ah, o cara caiu O cara caiu, galera Ai Meu Deus Que babaca, véi O cara caiu sozinho, mano Caiu sozinho Cai, cai, cai Derrubei Derrubei O caraca Nossa, galera Derrubei um Meu Deus Ele vai Ele vai tacar a bolinha de neve Em mim, véi Ah Você pensar que eu não sei Se eu As minhas bolinhas de neve Acabou Será que vai tacar? Será que ele tem? Esperei que a renderização aqui Tá mal Será que ele tem, galera? Não sei se ele tem ou não Ai, eu vou fazer Eu vou ir Eu vou ir Ele tem Ele tem Ele tem Não, filho da mãe Ele me pescou, mano Nossa O cara me pescou Literalmente Nossa Que trouxa, mano Cadê? Quem que me matou? Quem foi? Quem foi? Olha, tem neve no meio que já Foi aqui, ó Foi aqui, ó Esse cara aqui, ó Filha da mãe Estou acertando Quer ver? Qual que é o nome dele? TR18 Dá um salve pro vídeo Pro vídeo Dá um salve pro vídeo Bom, galera Eu vou aqui Cortar Pro próximo Pro próximo partida Já vem Bom, galera Começou a partida aqui Vamos lá Já tem um balzoido Já tem um balzoido Já pega aqui as coisas Já tem aqui um DaquiBlock Que eu não sei Que coisa boa Ah, legal Quatro corações de dano Muito legal, velho Nossa Adorei Gostei desse presente aí Tem outro aqui Ai, Jesus Fica louco Ah, mano Três corações de dano Que bosta Nossa Só veio coisa ruim Tem outro baldo aqui Nossa Quanta coisa Boa 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 Tem fornalha Tem fornalha aqui já Não precisa nem fazer Fih Isso aqui tá Mais evoluído Precisava pegar Ai, quase que eu caio Galera Nossa Senhora Quase que eu vou seco ali Eu não sei quantos diamantes Tem aqui Tem um só Se tiver um só Não rola, né Só vi dois Pelo menos Bom, eu vou Cadê carvão Cadê carvão Cadê carvão Carvão na minha frente Carvão zoio daqui Olha, eles botam carvão E botam ferro Pelo menos mais espada Eu tenho já Mais espada de ferro Ih, tu tá garantida Nossa, olha esse lag Olha esse lag, ó Esse lag de blocos Lag de blocos Até medo Coitado Caraca, eu queria mais um diamante, mano Vou desmatar a ilha inteira aqui Desmatar a ilha inteira Eu queria mais um carvão, mano Mais um carvão Mais um diamante Olha, daqui Dá pra ter a visãozinha Da outra ilha ali, ó Nossa, desmontei a ilha inteira aqui Bom, eu vou fazer Pelo menos uma espadolha Pelo menos uma espadolha De ferro Uma espadolha de ferro Pelo menos Vai Ué Ah, beleza Calma aí, calma aí Calma aí que eu sou melhor De fazer essas coisas, galera Calma lá, calma lá Calma lá Calma lá Calma tu Que dor Tá, beleza Fiz uma espada de ferro Pelo menos Agora eu vou ruxar Vou ruxar nos humanos Vou ruxar nos humanos Eu vou dar uma corridinha pra cá já Pra dar a esconde... Olha lá Acho que o cara caiu dali, ó Caraca, os negros já atacaram tudo aqui, mano Ali, 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 galera Ali, galera Galera, agora eu não sei o que eu faço aqui Acho que eu vou pra aquela ilha ali Não Não sei, velho Pô, eu acho que eu vou e tentar ir na palha do cara, velho Tentar ir pra ali do cara Vou tocar a bolinha e nem ser todos Tentar ir pra ali do cara ali Já vou dar uma zoiada Já vou dar uma zoiada Ah, lagou Lagou, lagou, lagou Lagou não Galera, galera, galera Um hack Nossa, tem hack na partida? Mas aí não rola, né, velho Opa Opa, opa, opa Aí não rola Vamos aqui Tô quase O cara subiu ali Em algum lugar ali Vem, vem, vem Cadê o cara, cadê o cara? Cadê o cara? Acho que ele desceu Será mesmo? Será que ele desceu, galera? Desceu nada, velho Melody brilhou Eu não sei onde o cara tá, velho O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Peraí Cadê o cara, velho? Ai, quase caí Eu não sei onde está o cara Ah, lagou, mano Ah, velho Olha isso aqui Ah, galera Foi mancado isso aí, mano Lagou o bagulho Olha lá Olha que bosta Ah, velho Que mancada Tava mó binzão ali Nossa Cadê? Cadê o cara? Agora eu vou achar esse cara Agora que ele já acabou mesmo Não sei onde o cara tá Acho que ele foi pra lutar Pra lutar ele aqui Olha os caras aqui, mano Os caras andam de time, ó Tava de time Se tava, né? Bom, galera Vou aqui pra outra partida Deixa eu ver Deu dois minutos de gravação? Tá, eu vou fazer mais uma partida Então, galera Já vem Bom, galera Já tô aqui Outra partida já Foi rapidinho Beleza Pra ficar longe Olha Dois garrafinhas de experiência Cadê? Ué? Você viu, né? Sumiu o bagulho Tá, vou pegar só a maçã A vara de pés que eu não uso Ahn Deixa eu ver aqui nesse baú aqui Esse mapa aqui eu já fui já Só que... E galera Tem uma coisa pra falar pra vocês Eu tinha ido Eu tinha gravado um vídeo De Sky Wars Nesse mesmo servidor Só que... Cortou muito as partes Da gravação Aí eu tive que deletar Porque... Não tinha o que fazer Tinha muita parte Tipo, muita Tipo, umas 10 partes Porque o Frebs Deu umas bugadas E tava travando Aí eu falei Ah, mano Tava travando E o Frebs bugou Tudo o negócio Falei Ah, deixa quieto Por isso que eu tô gravando Esse vídeo agora, galera Esse vídeo aqui tá anotado Por enquanto Não deu nenhum problema Isso é bom, né? Isso é ótimo Bom Mas... Voltando aqui O assunto do jogo Vamos aqui, então Eu vou botar aqui A crafting table A crafting table Personalizou A crafting table Vou pegar aqui Mais um ferro Que precisava Nossa senhora Precisava de três Pelo menos Que eu já tenho um monte Já, na real, né? Vou abrir mais três Pedra Uma Duas Três E já era Vou fazer aqui Uma fornalha Opa Beleza Já volta Vai, filho Tem que ser rápido, mano Pode nerdear, não, filho Pode nerdear, não, filho Eu faço uma espada E uma picareta Já vou Estendendo Vindo aqui Já Não, por enquanto Acho que não Bom O problema é que Só tem um diamante Só tem um diamante aqui Um diamante Não rola, né? Só de mais um Será que eu acho Mais um diamante Aqui, galera? Porcaria Oh, caraca Cadê, mano? Não tem nenhum diamante Aqui Só de mais um Só de mais um Da inamount Tá louco Tá ilha do maluco Ali, mano Isso é louco Galera Não sei onde tem Mais diamante Nessa ilha aqui Esse mapito Esse mapinha Não sei Não sei onde tem Não, meu amor Ó, louco Não tem diamante Aqui, não Só tem um, né, mano? Ó, louco Tava assim de ferro Que eu fosse Esse negócio Bom Aí eu já pego Tem que ser rápido, né? Coisa que eu não sou Já faço aqui Espadinha Ó Tanto que ninguém E já faço aqui Fazer mais ferro Pega mais ferro Aqui Fazer mais coisa, né, mano? Fazer mais proteção Mesmo que eu morra Não tem problema, não Só pra diversão mesmo Já boto aqui, ó Já faz mais um ferro Ah, mas acabou Meus ferro, né, mano? Ah, quer saber? Eu vou puxar os nego Vou fazer umas travadas Ó Ó Ó Eu vou puxar os caras, véi Que vocês prodam Não queria saber, não Não quero nem saber Ó, o cara aqui, ó E aí, João? E aí, João? E aí, João? Vai ficar aí? Para de travar, jogo Jogo, jogo Para de ser assim Com Com Combigo Opa Eu nem tô correndo, fi Tá, galera Eu vou tentar ir Pautar ele Do maluco ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho que ser player Cuidado Mas cuidadinho Para não morrer Beleza Beleza, falta mais Falta mais Falta mais Vai 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 Nossa, não Pula Boa O que que tem? Vamos ver O que que é isso? Duas flores Muito legal Aqui Aqui eu acho que não tinha Ninguém Galera Acho que aqui não tinha Ninguém, não Aqui não tinha Ninguém, não Tá Eu vou aumentar aqui a render Já tá aumentado Já Aumentado Acho que eu vou no meio Galera Pô Não sei nem o que eu faço Aqui Não sei nem o que eu faço Galeria Do baú Bom Ai, caraca Galera Não sei o que eu faço Acho que eu vou pro meio Pô, eu tento ir atrás Eu acho que eu vou ir atrás Eu vou tentar ele Eu vou naquela ilha ali Vou naquela ilha ali Vou naquela ilha ali Tem três Eu tenho três jogador Galera Três jogador Três pessoas Cuidadinho Opa Vamos sair Não será que os caras Tá, mano Será que eles estão no meio? Tô louco Acho que foi Tadimai Aqui Acho que os caras Tão no meio Galera Ô louco Nossa Vem Coloso Mano Acho que eu vou pro meio Galera Não sei onde os caras estão Não sei onde os caras estão Acho que eu vou pro meio Galera Vou pro meio Vou pro meio Vou ruxar o meio Ruxo o meio Mano Os caras estão de parceria Esse é o problema Os caras estão de parça Ui Tem três pessoas Contando comigo Não tô entendendo mais nada Ou é três Eu e mais três Agora eu nem sei Não sei não Opa Ai meu deus Estou com medo Galera Vou ganhar doido Opa Galera Galera Galerinha do mal Ó Galera 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 Não sei nem o que eu faço aqui Eu tô no meio Não O meio é ali O meio é ali Será que eu tenho flecha? Os caras aí Vem tio Cola aí Cola pro fight Mardito Ah Eu tinha cinco ferros aqui Galera Nossa Que mil Eu vou subir Galera Eu vou subir Vou aqui ó Vem então Puto Galera Eu não sei se eu ruxo lá Será que Nossa Ó o cara Ó o cara Ó o cara Será que eu pulo? Não Eu não vou pular não Falou Tem Tem eu e o cara só? É isso mesmo? Eu não tô Cara O cara Me chorou Baleia Sem Não Não tô entendendo mais nada Caraca O cara tá fazendo uma arena ali Não tô entendendo mais nada Vem Vem Eu sei tio Vem aqui tio Menon Menon Ó Ó Ó Será que eu pulo galera? Não sei se eu pulo mano Pulo e chega ruxando ele Não Não vou pular não Vai que eu erro o pulo Eu posso acertar o pulo Mas eu vou errar Véi Certeza Ai não sei nem o que eu faço Aqui Eu acho que eu vou esperar O cara vir aqui mano Quase chegando O maluco Tá chegando ali Vai filhão Vem Ruxa aqui Véi Tá com medo Vai Vai filhão Sai Sai Não 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 Laga não Laga não Laga não Laga não Laga não jogo Agora não Para de estravar Obrigado Ele vai vir aqui Ele deu velocidade Nossa Eu vou Ah Ah da hora Caraca Eu não morri galera Nossa Ele vai tacar a bolinha Vai Vai E aí Eu tô vivo Fih Agora eu tô no shift Ele vai vir Ele vai ruxar aqui Vai ruxar aqui em cima Aqui Eu vou Usar bloco Usar bloco Usar bloco Usar bloco Nossa Cadê nego Cadê nego Vem 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 Nossa Ganhei Ganhei Não sei Eu ganhei Meu Deus Eu ganhei Meu Deus Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei O Skawars Nossa Mano 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 Ganhou O bagulho Vem Mano Eu ganhei Eu ganhei O bagulho Nossa Vem Nossa Galera Mano Mano Menor Menor Skawars Da história Bom Deixe seu like Galera Por esse vídeo Maravilhoso Que eu ganhei No Skawars Não sei como Né Mas Tô Compartilha Bom Deixe seu like Galera Para ajudar a divulgação Compartilhe com seus amigos Mano Mano Estou 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 Estou